Com preço sensacional, temos esse Dual Lodge, realmente é um Línea, esse Línea, estamos aguardando uma oferta sua, venha ver que carro bonito. Bancos em couro, câmbio Dual Lodge, que tem ali o controle de som e telefone no volante. Tudo, tudo, um carro totalmente completo, um carro cheiroso, veja que carro bonito, periciado. Não vai passar preço, tem que vir negociar pessoalmente. Não, 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 aqui com certeza você vai levar um excelente carro, vai andar com um carro com uma tecnologia embarcada sensacional, um carro muito bom. Fiat Florença, pátios semi-novos, multimarcas, tem também esse Peugeot? Sim, temos esse Peugeot aqui, 206, um Peugeot, sabe, muito bonito, bem revisado, duas portas, um carro que olha, sabe, para aquele filho, carro econômico, carro muito bom. Bacana, vai passar o preço ou não? Não, quero uma oferta, quero uma negociação. Vem para cá então, faz a sua oferta aqui para o Ferreira, toda a equipe esperando você de braços abertos, aqui no Parolim, Marechal Floriano Peixoto. 3.333. O telefone mais famoso da cidade. 32, 13, 15 e 15. Isso, Fábio, vem para cá.